Quem pode me dizer como se chama esse rei? Quem pode me dizer onde eu encontro esse rei? Eu já ouvi falar que ele nasceu de uma virgem Já ouvi falar que ele nasceu numa manjedoura Como pode um rei ser tão simples e humilde? Como pode um rei ser também um carpinteiro e ser Deus? E ser Deus Quando ele vem Quando ele vem, cai fogo no altar Quando ele vem, os cegos passam a encerrar Quando ele vem, até os mortos se levantam Quando ele vem, os principados se fração Filho do Deus vivo, estrela da manhã Filho do Deus vivo, leão da tribo de Judá Filho do Deus vivo, raiz de Davi Ele é estrela da manhã Filho do Deus vivo, estrela da manhã Filho do Deus vivo, leão da tribo de Judá Filho do Deus vivo, raiz de Davi Filho do Deus vivo, raiz de Davi Ele é estrela da manhã Quem pode me dizer como se chama esse rei? Quem pode me dizer onde eu encontro esse rei? E já ouvi falar que ele transforma a água em vinho Já ouvi falar que ele acalma a tempestade Como pode um rei ser fregado no madeiro? Como pode um rei ressurir da escuridão? Só por mim Só por mim Quando ele vem, vamos dizer Quando ele vem, cai fogo no altar Quando ele vem, cegos passam e cegam Quando ele vem, até os mortos se levantam Quando ele vem, os principados se fração Filho do Deus vivo, estrela da manhã Filho do Deus vivo, leão da tribo de Judá Filho do Deus vivo, raiz de Davi Ele é estrela da manhã Filho do Deus vivo, estrela da manhã Filho do Deus vivo, leão da tribo de Judá Filho do Deus vivo, raiz de Davi Filho do Deus vivo, estrela da manhã Filho do Deus vivo, estrela da manhã Filho do Deus vivo, estrela da manhã Filho do Deus vivo, raiz de Davi Filho do Deus vivo, estrela da manhã Ele é estrela da manhã Filho do Deus vivo, raiz de Davi Filho do Deus vivo, raiz de Davi Filho do Deus vivo, raiz de Davi